A curiosidade que eu tenho, por exemplo, vocês são pessoas que estão sempre trabalhando com, fazendo graça, ouvindo graça. Sim. Vocês, tipo, você consegue ouvir uma piada e não rir e falar, isso é engraçado? Eu não sou assim. Porque você já tá de saco cheio, sei lá, de tanto rir, de tanto ouvir piada, caralho. Eu sorriso frouxíssimo. Entendi. Eu ser piada é engraçada, eu rio, e se ela for genial eu rio e falo, filha da puta. Queria ter escrito isso. É, queria ter escrito. Mas eu vejo a galera que não ri e fala, isso é bom. Eu ainda, eu gosto de rir, gente. Eu acho rir do caralho, eu adoro. Eu sou, tanto que eu fui participar do LOL Brasil. Ah, vai tomar no cu. Não sei se vocês viram. Eu até hoje eu não vi essa porra. Ah, vai tomar no seu cu. Não, vocês vão ter noção do que eu sofri. Semana passada eu assisti pela segunda vez. Sério? Sim, mano. Gente, pra mim foi um terror, porque eu amo rir. Quando a gente entra, imagina você entrar num estúdio com um bando de humorista. Maluco. É, com... Esquizofrênico. Esquizofrênicos. Confusos. Pessoas que precisam de terapia. Confusos. Ou míticos. Pessoas com problema com o pai. O Nabote. Igor Guimarães. Nossa. O Nabote. Nossa. O Defante. Vixe. A Aventura. Como que é o nome daquela atriz, mano? Ela é maravilhosa. A Flávia. A Flávia, ela destruiu. A hora que eu descobri, porque assim, eu deixei muito claro que o meu grande problema, a minha kriptonita era Igor. Gente, eu conheço o Igor há anos. Eu já assisti o stand-up do Igor várias vezes. Toda vez eu me mijo. O Igor, pra mim, é um grande problema. Inclusive, é o Igor, eu falo pra ele. Grande problema. É um problema na minha vida. Inclusive, o Igor, ele é a minha maior referência. E às vezes eu tô vendo o vídeo meu pra provar a edição. E quando eu saio do texto e dou uma improvisada com a plateia, eu falo, Ih, ó o Igor. De verdade, assim, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque quando a gente começa a conversar com o Igor, é impossível não ficar imitando ele. Rogério Morgado, que o diga. O Morgado imita o Igor melhor que o Igor, gente. Imita muito bom. Cara, a gente fica imitando. Você conversa meia hora com o Igor, você sai, Ai, menininho, que alegria! Não que você imite direito, mas... Ela imitou o Igor. Mano, tem um momento... Que alegria! Tem um momento na Eloeli. Puta, a Marley Cevada tem o sangue, né? Ai, a Marley quase me matou, a Marley. Que é uma louqueirão que mora na rua e o caralho. Aí, o Igor, mano, ninguém falou com ele. Ele falou sozinho. Ele falou assim, só uma pessoa pode resolver isso. Aí, ele foi, se vestiu de advogado palomão. Palomão, ai. A hora que ele apareceu com aquela brinquinha, eu queria morrer. Ele falou assim, meu, que bandidagem é essa? Aí, a hora que ele olha pro Tiago e fala, Eu, vamos cuidar da Ventes. Ai, meu Deus, eu quase tinha um treco. Aí, o sangue segura ele aqui, ó. O sangue segura ele aqui e ele... Você me bateu? Você me bateu no advogado? Você tá maluco? Você tá maluco, meu? Eu mando com a lei, meu chave. Mano, ele é em outra sincronia, mano. E a gente, entre humoristas, às vezes o Igor nem tá. A gente, meu amigo! Pra gente, é um puta meme. O Igor é um meme muito forte. Ele é, cara. Então, quando eu descobri que ele tava indo... Quando eu vi lá que ele tava, eu falei, fodeu, vou durar cinco minutos esse programa. A Amazon gastou um dinheirão comigo. Fodeu! Eu não vou durar três minutos. Eu vou ser um miojo desse programa. Eu ainda falo no depoimento. Eu falo, vai ser um muauco. Eu vou chegar e vou... Ah, não dá. Não, com o Igor não dá, cara. Nossa. Ele veio aqui... E aí